Ei! No vídeo de hoje vamos analisar essa pintura que, já adianto, retrata um episódio da Guerra de Troia, quando já encerrado. A cena representada neste quadro é a do assassinato de Agamemnon, episódio da Guerra de Troia, mas bem enquadrada no que se chama Nostos, ou seja, os retornos dos heróis vitoriosos para sua terra natal. Essa história envolve raiva, ódio, vingança, ciúmes, ganância, questões éticas, evolução do senso de justiça grega e jogo de poder. Um verdadeiro Game of Thrones de antigamente. E qual foi a treta? Bom, já aviso que há variantes da história, assim como qualquer fofoca que tem várias versões. A que eu vou explicar é simplificada e suficiente para entender a cena pintada aqui que nós vamos comentar. Basta dizer que Agamemnon, o rei supremo dos gregos, voltava vitorioso para casa. A Troia já havia sido derrotada, queimada e as mulheres feitas prisioneiras. A vitória não foi de graça, muito sangue correu, inclusive de gente inocente. Foi o caso de Ifigênia, sacrificada para aplacar os deuses. Ifigênia, como vocês devem saber, é filha de Agamemnon. A história desse sacrifício valeria um comentário à parte. Tem detalhes realmente maravilhosos, mas por ora foco no seguinte. Agamemnon permitiu a morte da própria filha. Tritemnestra, esposa de Agamemnon e mãe de Ifigênia, ficou fula da vida com o marido. Perder a filha lhe era um golpe de morte. Ela então entrou em colúio com Egisto, filho de Tiestes. Trair já seria ruim, mas com Egisto era pior, talvez. Pois ele era primo de Agamemnon. Pois bem, apenas trair o marido não era, para Tritemnestra, reparação suficiente. Ela queria uma pena maior para Agamemnon. A pintura que vamos analisar neste vídeo, mostra a cena anterior ao sentenciamento do castigo que a mãe de Ifigênia decidiu, o assassinato de Agamemnon. De quebra, Cassandra, princesa truiana que Agamemnon trouxera como escrava, morre também pelas mãos da esposa enfurecida. Então, essa é mais ou menos a história que vocês têm agora de repertório. Vamos observar como a obra pintada expõe a leitura do artista sobre o episódio. Antes de passar para a análise, vale a pena citar que ela foi pintada por Pierre Narcisse Guerin. E o meu francês não é lá aquelas coisas. Em resumo, esse pintor pertence ao neoclassicismo francês e ele foi diretor da Académie de France em Roma de 1822 a 1828. Talvez a pintura mais famosa seja esta, em que ele representa Enéas, contando a raia cartaginesa Dido, os infortúnios da cidade de Troia. O primeiro passo para a leitura da composição dessa obra e para os nossos comentários será o recurso à regra dos terços, que nós já observamos nas outras pinturas e nos outros vídeos. Dividindo-a horizontalmente em três partes, nós podemos perceber certo alinhamento em relação ao olho deste personagem e também há um elemento que será crucial nessa análise, que é a arma do crime. Se continuarmos a traçar as linhas para completar a regra dos terços, nós podemos perceber que há enquadramento em relação à divisão dos personagens na tela, e também dos elementos centrais. Temos no centro da pintura, cliteminestra. No seu lado esquerdo, nós temos egisto. E no seu lado direito, nós vamos ter agamemnon. Nessa intersecção, podemos observar que a cabeça de egisto se torna um ponto quente na pintura. Outro ponto quente, exatamente próximo à faca na mão de cliteminestra, que é praticamente o item central dessa pintura. Observem que há um sentido de movimento da esquerda para a direita, que coincide com o nosso sentido de leitura. Observem também que egisto está totalmente inclinado para a mesma direção. cliteminestra, parece estar sendo empurrada, ou pelo menos está sofrendo persuasão para prosseguir no intento, que é assassinar a gamemnon, que é o personagem em repouso ali no fundo da cena. Observemos também uma segunda divisão muito interessante aqui, em que nós temos elementos que podemos considerar exteriores e elementos que estão no interior. Do lado de fora do quarto, nós temos egisto e cliteminestra que estão se movimentando para entrar. No lado de dentro, nós temos agamemnon, que dorme tranquilo após seu retorno vitorioso. Observem, e isso é muito importante, que a gamemnon está tranquilo e em repouso. Note-se também o movimento de entrada, o movimento agudo, e isso nós podemos observar principalmente pelo dedo de egisto, que é tão pontiagudo quanto a faca que cliteminestra carrega em sua mão. É importante notar que a gamemnon, todos os elementos que lhe dizem respeito, estão em uma porção bem pequena em relação aos demais elementos. Isso será importante na relação entre opressão e oprimido neste caso específico. Então note que egisto e cliteminestra, que são, nessas circunstâncias, os atacantes, têm mais tela do que a gamemnon. E isso aliado à questão da relação entre movimento e estático, na contraposição entre egisto e cliteminestra em movimento e a gamemnon estático, entre egisto e cliteminestra em pé e a gamemnon deitado, nós vamos ter a insinuação de que a gamemnon é uma vítima propícia neste caso. E vamos observar mais alguns elementos que indicam que a gamemnon não teve chance de reagir. Vamos isolar alguns elementos para a discussão. O primeiro deles, certamente, é egisto, que, dada a sua postura corporal, que vemos com os pés bastante afastados e o movimento mais inclinado, com o corpo mais inclinado, e tocando cliteminestra, e apontando para cliteminestra até onde ela deveria ir, podemos considerar que egisto, nessa representação, é o manipulador. Dessa forma, podemos considerar que cliteminestra é, se não manipulada, pelo menos persuadida a executar a ação que egisto, aparentemente, indica que ela faça. Cliteminestra, que, de fato, ocupa o centro da pintura e carrega em si o maior peso de visão, não só porque está no centro, mas também porque é o elemento entre egisto e a gamemnon, entre o mandante e a vítima. Por fim, nós temos a gamemnon, que é o personagem que será a vítima do colunho. Observe que a parte corporal dele é minúscula em relação aos outros personagens, e outros detalhes devem ser notados, como a sua armadura guardada ali atrás, ele provavelmente nu, coberto, dormindo tranquilo, e todas as suas armas e armadura longe de estar prontas para o combate ou para a defesa própria. Nesse sentido, a gamemnon era uma presa muito fácil. E, de fato, não será tão difícil matar o rei supremo dos gregos, e, ironicamente, será facilmente assassinado o rei supremo dos gregos, que liderou a grande expedição contra a inexpugnável Troia, e saiu de lá vencedor. Aquele que voltou para casa, mesmo passando por infortúnios, venceu a longa viagem. Morrerá na sua própria alcova, sem chance de defesa, nas mãos de sua esposa, por uma decisão que ele tomara, ainda no início da empresa contra a cidade troiana de Príamo. Morrerá Agamemnon, um dos grandes nomes da Grécia, nas mãos de Cliteminestra, irmã de Helena. Se, por Helena, morreram muitos, Cliteminestra, pelas próprias mãos, levará aquela que lhe afligiu a maior dor que ela já sentira, a perda da filha amada. Essa história não acaba de jeito e de maneira alguma com a morte de Agamemnon. Há vários desdobramentos que eu não contarei neste momento, que vocês podem consultar na trilogia de Hésquilo, chamada Orestia, que é composta pelas peças Agamemnon, que é a peça na qual sabemos como Agamemnon morreu. Depois nós teremos Coéforas Eumênides, que é, sequencialmente, a vingança de Orestes, filho de Agamemnon, que vinga a morte do pai, matando a própria mãe. E depois, em razão desse matricídio, ele começa a ser perseguido pelas eríneas e, por fim, na última peça, ele conseguirá se purgar desse crime horrendo, dessa maldição familiar. Para finalizar este vídeo, gostaria de ler o discurso de Cliteminestra, dirigido aos anciãos, logo após, quando se descobre em Agamemnon morto e ela um assassino. Diz assim, Cliteminestra, Palavras numerosas disse-vos há pouco, ditadas, obviamente, pelas circunstâncias, e não me pejo de contradizer-me agora. De outra maneira, como poderia alguém, premeditando, destruir um inimigo e tendo de fingir, desnorteante a preço, dissimular um véu diáfano envolvente de uma cilada certa, sem qualquer saída. Mantendo-o bem distante de olhos indiscretos, contemplo, enfim, o resultado favorável. De planos pacientemente preparados, estou aqui exatamente no lugar em que, seguida e firmemente, o golpeei, no cumprimento de missão apenas minha. Os fatos foram estes, não irei negá-los. Afim de obstar qualquer defesa ou reação, em tentativa de fugir ao seu destino, emaranhei-o numa rede indestrutível, igual às manejadas pelos pescadores, mas para ele, um manto fértil em desgraças. Então, feriu duas vezes e seus membros, depois de dois gemidos, imobilizaram-se. Embora o visse, já tombado, inanimado, ainda o golpeei pela terceira vez, e oferendo ao grande Zeus das profundezas, senhor dos mortos. Estendido ali no chão, a vida se lhe foi no último suspiro, cortado por golfadas de sangue, abundante, que me molhou com suas gotas cor de púrpura, mais agradáveis para mim que a própria chuva mandada pelos deuses para a terra ávida, na época em que as flores todas desabrocham. Agivos, veneráveis, tudo vos foi dito. Se ainda tens alegria, alegrai-vos. Exulto com meu ato, se querem saber. E se me parecesse até conveniente naquele instante derramar sobre o cadáver sagradas alibações, seria muito justo. Justíssimo seria o meu procedimento. Se este homem fez a taça transbordar das maldições inumeráveis desta casa, é natural que a surva hoje de um só trauma. o que é um a naquele instante que a gente fez a taça transbordar a transbordar Obrigado.